E eu tenho a honra de estar agora com o Gabriel Tavares Furtado, coordenador de excelência operacional da RIP. Gabriel, como que o Lean surgiu na RIP? Bom, o Lean surgiu na RIP em um evento similar como esse, um evento de grande magnitude como é o Lean Summit, onde o nosso CEO verificou a oportunidade de trazer para a RIP essa filosofia de trabalho, porque viu que era totalmente aplicável às nossas demandas e serviços. Então era uma forma diferente de fazer, que as grandes empresas de construtores não faziam na época, então ele viu como uma oportunidade de negócio e trazer a filosofia Lean para dentro das nossas operações. E quais foram os principais resultados que o sistema Lean já trouxe para a empresa em que você atua? Ah, primeiramente foi o ganho de maturidade. A gente tem, nós não tínhamos uma maturidade Lean, nós atuávamos como uma empresa de maneira convencional. E hoje, com a filosofia Lean implantada no DNA da empresa, a gente percebe uma maturidade e consequentemente os resultados de produtividade, redução de custos, melhoria de margens, que a gente busca sempre. Então ela trouxe, além de benefícios qualitativos, muitos ganhos quantitativos para a gente. Você acabou de fazer uma palestra aqui no Lean Summit Brasil e foi interessante que você veio uniformizado, que é o uniforme que os colaboradores da empresa usam no GEMBA, certo? Lá na prática do trabalho, você fez questão de usar esse uniforme. Queria que você explicasse por quê. Ah, eu acho que eu queria, na realidade, trazer uma temática de homenagear os colaboradores que realmente agregam valor para a empresa, são eles que fazem as coisas acontecerem no GEMBA. Então a minha temática foi trazer, assim como o uniforme da empresa é visual, trazer a gestão visual como um mecanismo de transformação no dia a dia. Então os colaboradores que fazem isso. Então eu poderia vir de terno, poderia vir de gravata, eu preferi vir de uniforme operacional para fazer uma homenagem, mais que devida a quem realmente agrega valor para a empresa. Justíssima homenagem, né? Porque, afinal de contas, o Lean é GEMBA, certo? Perfeito. Eu acho que a essência do Lean é o GEMBA. Então não se faz Lean se não for no GEMBA. É o princípio básico. Então a gente fala três coisas na RIP que a gente tem que fazer para ter um sucesso em um contrato. Vá ao GEMBA, conversa com as pessoas e demonstre respeito. Nesses três itens a gente consegue evoluir numa gestão Lean e consegue os resultados que a gente está hoje colhendo esses frutos de plantar todo dia essas sementes. Hoje em dia é o GEMBA, conversar com todo mundo e demonstrar respeito por quem realmente agrega valor, que é o time operacional. Agora, aqui também, Gabriel, é um GEMBA, onde as pessoas estão aqui aprendendo e ensinando, né? Na sua opinião, qual a importância de estar aqui hoje no Lean Summit Brasil? Primeiramente é uma satisfação muito grande. É um evento que eu vim acompanhando há muito tempo. Tenho o prazer hoje de ser um dos palestrantes do evento. Um evento, pra mim, é o maior evento de Lean do mundo. Então, pra mim, é uma satisfação muito grande estar aqui com fornecedores nossos, com clientes nossos, trocando informações, trocando experiências. Eu acho que esse é o maior valor desse evento. A gente fazer esse network em prol da melhoria contínua, né? Em prol do desenvolvimento dos nossos contratos, dos nossos escopos. Você falou muito sobre o Lean na empresa, mas e o Lean na sua vida? O Lean na minha vida, ele mudou a minha vida, na realidade. Eu era uma pessoa, há muito tempo atrás, um tanto quanto desorganizado. Acho que há 15 anos atrás, quando eu comecei minha jornada Lean efetiva, eu mudei da água pro vinho. Então, hoje o Lean, ele é aplicável no meu dia a dia financeiro, no meu dia a dia, nas minhas rotinas de trabalho, de metas diárias, como uma coisa simples que eu ouvi de um capitão do exército americano, que a primeira coisa que você tem que fazer no dia é arrumar a sua cama. Por quê? Porque é tão simples. Se você não consegue fazer isso, você não consegue fazer as coisas mais complexas. Então, começou por aí. Eu acordo fazendo o Lean e eu durmo fazendo o Lean. Acho que eu não consigo hoje viver sem o gerenciamento diário do Lean na minha vida. O Lean mudou a sua vida? Totalmente, totalmente. É uma mudança. Eu não somente lidero o Lean pelas palavras no dia a dia da empresa. Eu incorporo isso no meu dia a dia porque só trouxe benefícios. Eu não vejo... Uma vez me perguntaram numa obra, qual é o malefício do Lean? E eu fiquei sem palavras, porque eu não consigo enxergar o malefício do Lean. São só benefícios. Então, eu vejo isso porque eu acredito. Se eu não acreditasse, as palavras faltariam. Eu não teria argumentos. Então, eu não tenho como dizer que tem o malefício porque, para mim, até hoje, literatura e nem no dia a dia eu não consegui enxergar ainda. Obrigado pela entrevista, Gabriel. E parabéns pela justa homenagem a quem está no GEMBA. Instituto Brasil, no GEMBA.